Música Pelo segundo ano consecutivo a MTV foi convidada para a Samsung Galaxy Snow Squad e isto foi o que aconteceu Os melhores digital influencers de Portugal aceitaram o desafio da Samsung e vieram à Serra Nevada experimentar o novo Samsung Galaxy S9 Plus Música 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 Olá Samsung este é o meu emoji espero que gostem E assim termina mais um Samsung Galaxy Snow Squad Para um ano a mais Fiquem bem Música 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 Música